Fala aí pessoal, beleza? Seguinte, mano, estamos no vídeo rápido aqui mostrando pra vocês comprovação de entregas, guys, estou fazendo entregas aqui agora, beleza? Tem aí, já enviei hoje mais ou menos 25 skins, estou enviando mais algumas agora. E, mano, lembrando a vocês, os picks não começaram a ser entregues ainda, beleza? Eu estou esperando que meu pagamento cair, era pra ter caído sexta-feira, não caiu, ele atrasou. Aí eu liguei no banco lá, vai cair segunda-feira que libera minha transação de câmbio. Então, de segunda pra terça, eu vou estar enviando todos os picks ao todo aí, juntando insano esses segonetes, são R$4.500 de brinde via picks. Fora quase R$20.000 de brindes via skin, que já foi esse mês, juntando as facas, eu ainda tenho que enviar essa semana aí. Nesse mês passou de R$20.000 de brinde, praticamente bateu o recorde de brinde ali. E, mano, muito insano, cara, estamos enviando aí, cara, estou aceitando aqui, estou reestocando os brindes. Quem não recebeu ainda, vai estar recebendo agora de hoje até terça-feira, beleza? Terça-feira, pelas minhas contas, a gente envia os últimos brindes. Muita gente aí vai poder receber picks no lugar das skins, beleza? Tem skin que acabou e como ia demorar muito pra comprar, tipo assim, vou te dar um exemplo, você ia ganhar uma skin de R$100.000. Como ia demorar muito pra comprar skin, algumas skins eu comprei do pessoal aí, teve um pessoal que recebeu umas skins especiais, recebeu os pior, o Headline aí. Uma skin bem mais cara do que deveria no brinde. Outras pessoas vão receber, tipo assim, você recebeu uma skin de R$100, você vai receber R$100 e a picks, hein? Você vai sair ganhando muito grande aí, cara. Então se você brinde ali de R$100, R$150, não recebeu ainda, agora por terça-feira eu vou estar entrando em contato com você pra você estar recebendo picks, beleza? As outras foram enviando normal aqui agora, pessoal, eu já retoquei mesmo de parte. E essa semana eu vou estar comprando mais brinde aí, cara, já pra nova remessa, né, mano? E aquilo, toda semana eu estamos comprando brinde aí, sempre enviando e sempre restocando, cara. Esse mês atrasou um pouquinho porque realmente foi muito formulário, não esperava tanta gente, parece que todo mundo que usa brinde no CS5.net esse mês fez meu formulário, usou meu código. É massa, cara, isso daí é bom, tá ligado? Quanto mais gente, melhor. E, mano, nós enviamos aqui mais 20 skins aqui, ó, e já vou enviar mais, cara. Esperar o pessoal ajeitar, já vou enviar mais se esse daqui deu erro, ó. Já vou reenviar pro drops aqui, deu algum erro aqui, a gente já pega e já reenvia pro drops aqui. Deixa eu ver se eu acho que é 3.000 drops. Vamos reenviar pro drops aqui. Ah, eu não vou saber qual que tá em 3 e qual não tá agora. Já reenvio pra ele, pessoal, beleza? E, mano, é aquilo, velho. Bora lá, mano, utiliza o código amigo aí, faz formulário pra não fazer entrega aí, tá insano os brindos, mano. Esse mês ainda vai ter uma melhorinha bem aí nos brindos, tem faca, tem tudo. E, mano, tá liberando os brindos, a gente tá enviando, cara. Tá liberando os brindos, a gente tá enviando, tem muita coisa aí pra liberar, tem muita coisa ainda pra enviar via Pix. Junto com o Insane, tá, pessoal? Então, até terça-feira aí todo mundo vai tá recebendo essas facas aqui, tudo eu tenho que entregar ainda. Tem mais falta de tirar duas facas e a gente vai tá kit de facas, beleza? Muita gente quis o Pix no lugar das facas. Então é isso, guys. Vídeo bem rápido de comprovação de entregas aí, mano. Ah, se você tem algum brinde pra receber, você pode aceitar agora pra me ajudar a acelerar. Se você tem brinde pra receber, comenta seu e-mail aí nesse vídeo ou lá no Discord, que eu já vejo aqui e te envio agora, beleza? Porque o pessoal tá demorando pra aceitar, isso me atrasa um pouco. Mas o que a gente já atrasou esse mês foi por conta da quantidade imensa de brinde. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos pra cima. Pode ir com o amigo aí. Tchau, tchau.